Muito bem, você acompanha da Difusora 95, a gente segue por aqui acompanhando o início das obras de revitalização da Avenida Altino Guimarães, Avenida de Catiguar. Ao meu lado, o engenheiro civil da Secretaria de Obras, o André Oliveira. Fala pra gente, André, sobre esse start iniciado, sobre esse trabalho que começa a partir de agora. E que você falasse um pouquinho como que se dará todo esse layout, né, a partir de hoje, né, sendo revitalizado a Avenida de Catiguar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Então, hoje a gente começou o primeiro passo aqui, que é a poda das árvores. E a gente vai adiantar que a primeira frente de serviço são as podas. E como tá no período de chuvôzinho, esse ano choveu muito, a gente tem que esperar o solo dar mais uma secada aqui pra gente começar os cortes, pra começar a colocar as tubulações. Então, daqui uns 20, 30 dias no máximo, a gente já vai começar a segunda etapa, que é os cortes e colocar a tubulação. Mas aí, início, a princípio, agora é só a poda retirada das árvores do primeiro trecho aqui, pra gente ir fazendo as outras etapas. É importante a gente salientar que esse trabalho vai ser feito nas duas vias, né, André? Isso, isso. Tanto na via subindo, quanto na descendo. Vocês já estão esquematizando como vai ser todo esse trabalho, com relação aos profissionais que vão trabalhar. Como você bem disse, a gente sabe que aqui é uma área agilosa. Todo esse cuidado também já tá sendo preparado. Sim, sim, a gente já fez toda a previsão que, caso o solo esteja muito um agilo, aquela turfa que a gente encontrou em alguns trechos do João Alves, a gente tem escoramento pra proporcionar segurança pelos funcionários que vão estar trabalhando no local. Agora, André, com relação até esse trabalho de revitalização, ele vai seguir sendo feito em partes? Vai ser feito um trabalho já liberando a avenida? Como será feito? Sim, a gente vai fazer em trecho. Então, até determinado ponto ali, mais ou menos, na Rio Branco, nós sobre uma rede de um lado, depois a gente vem e sobe do outro lado até alcançar o trecho. E a intenção é já vir fazendo os canteiros centrais, o asfalto e já liberando. Mas, a princípio, no começo, a hora que começa a rasgar, vai ter que ficar fechado os dois trechos até finalizar tudo, a pavimentação, os meifios, os passeios, tudo vai ser finalizado pra depois liberar. Tá certo, então. Sucesso pra vocês em mais essa obra. Obrigado. Pra nós. Esse é o André de Oliveira, engenheiro civil da Secretaria de Obras, falando a respeito do início dos trabalhos de revitalização aqui da Avenida Altínio Guimarães, Avenida do Catinguá. Repórter Nilton César, Difusora 95 FM, tá ligado, tá informado.